Estou há muito tempo para retomar este canal. Hoje é o dia. Olá a todos, espero que me estejam a ver bem. Bem-vindos e bem-vindos novamente a este canal e bem-vindo a mim próprio porque vou começar, vou retomar aqui conteúdo a este canal. Começo por explicar porque é que estive tanto tempo sem colocar conteúdo. É simples, tive e tenho imenso trabalho, fiz muita coisa ao longo deste tempo e aprendi mais ainda profissionalmente e pessoalmente, seja como for. Não sei se honestamente alguém tem também paciência para ver e ouvir, mas hoje em jeito de vlog vos digo que se há lições que a vida nos tem dado, entre muitas é não esperar para fazer por acontecer. No meu caso este canal vai servir para conteúdo profissional, mas simultaneamente para vlogs pessoais e esses sim vão servir essencialmente para memória futura, para a minha memória futura. Começo por publicar um vídeo que estava a pensar não publicar daqueles que se filmam e depois não vou colocar isto. Não, vou mesmo colocar isto porque quando gravei era algo que queria dizer ao mundo. Portanto, aqui vai e até ao próximo vídeo. Então, terminámos agora uma atuação em Tondela. Uma noite fantástica no CDT. E só para vos dizer que vou começar a fazer vlogs, não digo diários, mas semanais, porque isto é quando o tempo dá, quando apetece e quando é possível. Quando não é possível, paciência. Quero acima de tudo dizer-vos que, se depois eventualmente gostarem deste tipo de conteúdo ou deste tipo de coisas, deixem aí nos comentários, porque era importante para ter esse feedback. Porquê é que eu quero muito fazer isto? Para criar memória futura. Porque não sabemos quanto tempo cá estamos e a vida é muito rápida e processa-se muita coisa com esta questão da pandemia. Há muita informação, muita desinformação também. Mas pronto, não é isso que me traz aqui. E é só para vos dizer que vou começar a catalogar momentos, quando apetece mais uma vez, quando é possível e quando... Pronto, acima de tudo é isso. A música está um bocado parada também por opção. Minha, dovinhas, por imensa coisa. Família, tempo, trabalho, muita coisa. E a pandemia, o Covid, que nos trouxe uma realidade que não conhecíamos. E pronto, basicamente é isso. Sejam felizes e vemo-nos num próximo vídeo, porque este é assim um bocadinho off topic.